Morava no interior e vim pra capital, mas não estou bem, eu tô passando mal Cavalo aqui tem duas rodas, carroça motorizada, tem o tapete preto e o lugar da estrada É tudo diferente do que eu conheci, lá meu cavalo me roça, era a minha alegria Vou arrumar as minhas malas e vou retornar pras origens do vaqueiro e tudo que eu deixei lá Deixei lá minha vizinhança, deixei lá minha família, deixei lá o meu amor, o amor da minha vida Mas eu tô retornando pra gente se encontrar as origens do vaqueiro e tudo que eu deixei lá Deixei lá minha vizinhança, deixei lá minha família, deixei lá o meu amor, o amor da minha vida Mas eu tô retornando pra gente se encontrar as origens do vaqueiro e tudo que eu deixei lá Morava no interior e vim pra capital Mas não estou bem, eu tô passando mal O cavalo aqui tem duas rodas, carroça motorizada Tem um tapete preto no lugar da estrada É tudo diferente do que eu conheci O meu cavalo, minha roça, era minha alegria Vou arrumar as minhas malas e vou retornar Nas origens do vaqueiro e tudo que eu deixei lá Deixei lá minha vizinhança, deixei lá minha família Deixei lá o meu amor, o amor da minha vida Mas eu tô retornando pra gente se encontrar Nas origens do vaqueiro e tudo que eu deixei lá Deixei lá minha vizinhança, deixei lá minha família Deixei lá o meu amor, o amor da minha vida Mas eu tô retornando pra gente se encontrar Nas origens do vaqueiro e tudo que eu deixei lá Ah, se para no forró Em nome também de LC da Mídia MCA Gravações Ei, ela endoivou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Ei, ela endoivou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Volta mais uma pra dançar Forró Cê é palazinho dos teclados e marque um real e É pra dançar LC da Mídia TS Estúdio Dança do forró se garante Beijando ela da show Mas ela endoivou e quis dançar Beijando e fazendo amor E quando essa música toca Todas as mulheres vão virar Ei, ela endoivou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Ei, ela endoivou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto Aí é bom dançar com ela Toma, toma cheiro do cangote dela Toma, toma essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, toma cheiro do cangote dela Toma, toma essa mulher pirou Essa mulher pirou Essa mulher pirou Toma, toma cheiro do cangote da show Mas ela endoivou e quis dançar Beijando e fazendo amor Mas quando essa música toca Todas as mulheres vão virar Todas as mulheres vão virar Ei, ela endoivou Quer fazer amor Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Eu vou dançar com ela Toma, toma cheiro do cangote dela Toma, toma essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma cheiro do cangote dela Toma, toma essa mulher pirou E do jeito que ela pede eu vou Hoje eu acordei com o seu telefonema Me dizendo adeus Que tudo terminou Logo em seguida levantei atordoado Porque eu não era mais O seu namorado Obrigado minha ex Por ter me largado Hoje eu tô muito feliz Não só vai ser o namorado Obrigado minha ex Por ter me deixado só É nesse pique que eu vou Vou, vou só Vou, vou só Soldeiro pro forró Vou, vou, vou só Vou, vou só Soldeiro pro forró Vou, vou, vou só Vou, vou só Soldeiro pro forró Vou, vou, vou só Vou, vou só Soldeiro pro forró É show! Bota patroa, balazinho dos teclados E marque o real É sucesso bonito, é sucesso novo É pra dançar Simba lá! Uh! Olha que hoje eu acordei com o seu telefoneba Me dizendo adeus Que tudo terminou Logo em seguida levantei atordoado Porque eu não era mais Porque eu não era mais O seu namorado E obrigado minha ex Por ter me largado Hoje eu tô muito feliz Não só vai ser o namorado Obrigado minha ex Por ter me deixado só É porque eu vou, vou só Vou , vou só Vou, vou só Soldeiro pro forró Vou , vou só Vou, vou só Vou, vou só Solteiro pro forró Oh, oh, oh só, oh, oh só, solteiro pro forró Obrigado minha ex, vamos se bala É nome de LC da mídia, eu falei, é LC da mídia MCA Produções e Abertos, Rincardinho e Divulgações É show papai, vem dançar E é mais uma pra dançar forró Composição Eclésio e Rafael Saraiva É show, obrigado pelo presente galera Vem dançar, vem Eu já selei o meu cavalo Já convoquei o batisteira E a mulherada acenando Pode soltar o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eira, eira, eira Pode soltar o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eu disse queira, eira, eira, eira Solta o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eu sou vaqueiro testado No meio do gado, o rei das vaquejadas Só com as melhores do lado Eu sou vaqueiro testado No meio do gado, o rei das vaquejadas Só com as melhores do lado E quando eu chego no bar Bota pressão, a concorrência logo pira Chegou o campeão e quando eu chego no bar Bota pressão, a concorrência logo pira Já chegou o campeão, eu disse queira, eira, eira Pode soltar o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eira, eira, eira Pode soltar o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eu disse queira, eira, 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 eira Pode soltar o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eira, eira, eira Pode soltar o boi na pista que hoje eu não tô de bobeira Eu já selei o meu cavalo Já coloquei o batisteira E a mulher adacenando Pode soltar o boi na pista Que hoje eu não tô de bobeira Eu disse, era, 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 era Solta o boi na pista Que hoje eu não tô de bobeira Era, era, era Pode soltar o boi na pista Que hoje eu não tô de bobeira Eu sou vaqueiro testado No meio do gado O rei das vaquejadas Só com as melhores do lado E quando eu chego no bar Bota para a sua concorrência Logo pira, chegou o campeão E quando eu chego no bar A pressão, a concorrência Logo pira, já chegou o campeão Eu disse era, 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 era Falta o gol na pista Que hoje eu não tô de bobeira Era, 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 era E solta o gol na pista Que hoje eu não tô de bobeira Eu disse era, 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 era Pode soltar o gol na pista Que hoje eu não tô de bobeira Era, 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 era Solta o gol na pista Que hoje eu não tô de bobeira Eita, baqueiro testado, papai É mais uma pra dançar forró Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Rometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, eu Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuido, eu Menina linda Por favor, vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Eita Porrozão Apaixonado Vem no sal Em nome de Ricardinho Divulgações É show Papá Simbora Isso é hora do seu João Fechar Fechar O bar da esquina E o que me Resta agora É dar viroque Um poço De gasolina Mas a verdade Não é problema É tentar te esquecer E afogar dentro do copo De uísque Amado No seu acaso Voltei a beber Partindo a gosto De cerveja Tô comendo água Atende aí Amor Me fala alguma coisa Antes que eu De perder Ao menos o amor Tá por vazio Na mão Também tá carinho De ser Atende aí Amor Me fala alguma coisa Antes que eu De perder Ao menos o amor Tá por vazio Na mão Também tá carinho De ser Estou morrendo De saudades De você Isso é hora do seu João Fechar o bar da esquina E o que me resta agora É dar viroque Um poço De gasolina Mas a verdade O meu problema É tentar te esquecer E afogar dentro do copo De uísque Amado No seu acaso Voltei a beber Partindo a gosto Seu beijo Tô comendo água Atende aí Amor Me fala alguma coisa Antes que eu De perder Ao menos o amor Tá por vazio Na mão Também tá carinho De ser Atende aí Amor Me fala alguma coisa Antes que eu De perder Ao menos o valor A por vazio Na mão Também tá querendo dizer E tô morrendo De saudades De você Cê é palecinho E Márcio Zé Ao vivo Márcio Zé Márcio Zé Márcio Zé Márcio Zé Se inscreva no canal Eu nunca pensei que fosse te amar assim Mas esse sentimento tomou conta de mim Tudo que imagino só me leva a você Não posso mais ficar nenhum segundo sem te ver Sinceramente eu não tinha esse plano De amar alguém Assim como eu te amo Mas o amor bateu mais forte que a razão Não deu pra esconder essa grande paixão Sinceramente eu não consigo evitar Essa louca vontade de querer te amar Mas o amor é assim Quem vai entender Você foi feita pra mim E eu pra você Sinceramente nós formamos Um pé no par Como a lua e o mar Sinceramente o nosso amor Não vai acabar Pra sempre vou te amar Eu nunca pensei que fosse te amar assim Mas esse sentimento tomou conta de mim Tudo que imagino só me leva a você Não posso mais ficar nenhum segundo sem te ver Iê, 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 iê E de clínica sorridente É show, meu Paulo Abraça a nossa livre, doutor Paulo Sinceramente nós formamos O belo mar Como a lua e o mar Sinceramente o nosso amor Não vai acabar Pra sempre vou te amar Eu nunca pensei que fosse te amar assim Mas esse sentimento tomou conta de mim Tudo que imagino só me leva até você Não posso mais ficar nem um segundo sem te ver Iê, iê, eu amo você Iê, iê, e não dá mais pra esconder Iê, iê, amo você Iê, 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 e te amar é meu prazer Iê, 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 iê Lembro do sonho que sai Da fumaceira do pleu Na plebazada de alfala Queima de pneu Vem quatro amigo meu E um pouquinho de altar Vem cinco preto na favela Virando empresário Agora é chão, fio, nave rebaixada Hoje atinou em catirada Daqui pra reviera é quase nada Desce na baixada Sente acelerado de ouvir Um encelar cadente Fiz um pedido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles Que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquizo Cebalezinho e Marquinhosel Ao vivo Alô meu parceiro Breno Bora Paulinho Pela braça Em nome de clínica sorridente Lembra do sonho, pesado Da fumaceira do breu Tá plebazada de alfala Queima de pneu Vem quatro amigo meu E um pouquinho de altar Vem cinco preto na favela Virando empresário Agora é chão, fio, nave rebaixada Hoje atinou em catirada Daqui pra revier É quase nada Desce na bachada Sente acelerado de ouvir Com o estrelar cadente Fiz um pedido Era só um menino Ficando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles Que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demore Eu conquisto Chama no piseiro Meu irmão Cebalezinho Marquinhos Ao vivo Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar meu pareirão Convidar as albinhas Pra quicar o rabeidão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu pareirão Convidar as albinhas Pra quicar o rabeidão Peça atenção novinha No que eu vou te dizer Peça atenção novinha No que eu vou te falar Peça atenção novinha No que eu vou te dizer Peça atenção novinha No que eu Ô, quica, quica, quica Bate com o bumbum no chão Ô, quica, quica, quica Vai quicando o rabeidão Ô, quica, quica, quica Bate com o bumbum no chão Ô, quica, quica, quica Vai quicando o rabeidão Quando eu chego o fim de semana eu vou ligar meu pareirão Convida das albinhas pra quicar o rabeitão Que no fim de semana eu vou ligar meu pareirão Convida das albinhas pra quicar o rabeitão Presta atenção novinha no que eu vou te dizer Presta atenção novinha no que eu vou te falar O quica, quica, quica bate com fumbum no chão Vai quicando o rabeitão Ô quica, quica, quica bate com fumbum no chão Ô, quica, 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 vai quicando o rabetão Ô, quica, 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 vai com o bumbum no chão Ô, quica, 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 vai quicando o rabetão Ô, quica, 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 vai com o bumbum no chão Ô, quica, 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 se vem e vai Chama no piseu Música E joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, rei do piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, rei do piseiro chegou Ei, o piseiro chegou e nasceu no interior, a danzinha do momento Todo mundo faz, todo mundo tá fazendo e nasceu no interior, a danzinha do momento Todo mundo faz, todo mundo tá fazendo Poco a mão pra baixo, a outra é a cabecinha Balança, balança e vai mexer na cinturinha Poco a mão pra baixo, a outra é a cabecinha Balance, balança e vai mexer na cinturinha Chá, 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 chá Toca, toca, toca o piseiro pra não alcançar, olha aqui, chá Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra não dançar Chamando o piseiro, vem, assim, ó, cabalazinho e maquinhos ao vivo Em nome de espirro, meninos, produções E já a água do terreiro, que o poeiro levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou Joga a água do terreiro, que o poeiro levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou E o piseiro chegou E nasceu no interior, a danzinha do momento Todo mundo faz, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior, a danzinha do momento Todo mundo faz, todo mundo tá fazendo Bota uma mão pra baixo, a outra na cabecinha, balança e balança e vai mexer na cinturinha Bota uma mão pra baixo, a outra na cabecinha, balança e balança e vai mexer na cinturinha Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra não dançar Olha aqui tchá, 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 toca, toca o piseiro pra não dançar Tchá, 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 toca, toca o piseiro pra não dançar Tchau, 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 tchau Taca, toca, toca o piseiro pra não alcançar Chama no piseiro Ué, U, U, Ã, o povo gosta do piseiro Ué, U, Ã, o povo gosta do piseiro Ué, U, Ã, o povo gosta do piseiro Ué, U, Ã, o, Ã, o respeito do desmanto Bora dançar, olha o piseiro, olha o piseiro Mas que forra pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira lavandou As gata tudo doida, tudo querendo dançar O paredo adorando, nós botando pra adorar Forra pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira lavandou As gata tudo doida, tudo querendo dançar O paredo adorando, nós botando pra adorar Eru, erru, erru, o povo gosta do piseiro O erru, erru, o povo gosta do piseiro Eru, erru, erru, o povo gosta do piseiro O erru, 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 respeito desmonteiro O erru, erru, o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do friseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro, 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 respeito desmantelo Para, menino Em nome de Paredão, JP na de independência Eu falei Paredão, JP na de independência O meu patrão, Messias, a coxa Oeiro, 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 o povo gosta do friseiro Oeiro, 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 respeito desmantelo Oeiro, 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 o povo gosta do friseiro Oeiro, 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 o povo gosta do friseiro Oeiro, 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 o povo gosta do friseiro Oeiro, 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 respeito desmantelo Bora dançar O amor era verdadeiro sim Você não deu valor e acabou o amor pra mim Agora liga e me pede pra voltar Vai doer, mas eu vou ter que te falar Vai dizer que não é o fim Vai saber que acabou o amor pra mim Vai dizer que não é o fim Vai, vai saber que acabou o amor pra mim E não adianta insistir Acabou o amor, acabou pra mim Não adianta insistir É melhor você partir Não adianta insistir Acabou o amor, acabou pra mim Não adianta insistir É melhor assim É melhor pra mim Composição, Eclésio e Rafael Saraiva Valeu galera pelo presente É show papai Sucesso Meu amor era verdadeiro sim Você não deu valor e acabou o amor pra mim Agora liga e me pede pra voltar Vai doer, mas eu vou ter que te falar Vai dizer que não é o fim Vai saber que acabou o amor pra mim Vai, vai dizer que não é o fim Vai saber que acabou o amor pra mim E não adianta insistir E não adianta insistir Acabou o amor, acabou pra mim Não adianta insistir Melhor você partir Não adianta insistir Acabou o amor, acabou pra mim Não adianta insistir Melhor assim, melhor pra mim E não adianta insistir E não adianta insistir Entre a mais um sucesso, menino É sucesso nas redes sociais É show Balerzinho dos teclados e marquinhos é ao vivo Vem dançar Eu vou deixar de ser besta Vou arranjar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Eu vou deixar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Sai pra dar uma volta E mesmo na crise dela Quando eu entrei no quarto Só escutava o gemido dela Sai pra dar uma volta E mesmo na crise dela Quando eu entrei no quarto Só escutava o gemido dela Ai, 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 ai Depois eu fiquei pensando Que era uma cirurgia Ai, foi que me lembrei Não tinha remédio nem anestesia Depois eu fiquei pensando Que era uma cirurgia Ai, foi que me lembrei Não tinha remédio nem anestesia Ai, 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 ai E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbanjando ostentação Dê saudação E voque pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbanjando ostentação Dê saudação E voque pra curtir meu pancadão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Vai quicando, vai descendo, rebolando até o chão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbanjando ostentação Dê saudação E voque pra curtir meu pancadão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esbanjando ostentação Dê saudação E voque pra curtir meu pancadão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Vai quicando, rebolando, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Vai quicando, vai descendo, rebolando até o chão Em nome de ANC da mídia, em nome de Ricardinho Divulgações Eu falei Ricardinho Divulgações, é show! É, tem rede aí, mas entro no seu quarto infininho antes de dormir E se você me permite fazer essa loucura no seu quarto antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordarzinho, sem deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir Se a mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada de mais Amor, eu sou já escondido, seus pais, se a porta bater e o cachorro latir Se a mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada de mais Amor, eu sou já escondido, seus pais Ai, 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 amor, eu sou já escondido, seus pais Ai, 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 amor, eu sou já escondido, seus pais Sepalazinho e marque o céu ao vivo Na coxa, menino, bora te negue aquele abraço É, tem gente aí, mas entro no seu quarto e pininho antes de dormir E se você me permite fazer uma loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar os vizinhos, deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Se a mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo, que não é nada de mais Amor, eu sou já escondido, seus pais Ai, 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 amor, eu sou já escondido, seus pais Ai, 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 amor, eu sou já escondido, seus pais Em nome de PR Produções Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu tô arrojando o nó Vem pra cá, não fica aí parado, dança mil de um meu chão te assuingado Já curtiu esse pancadão, ficou na memória e não vai sair mais Não é do swing da guitarra, não tá claro, só dá nós Quem quiser curtir, venha pra cá dançar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança eu vou rojando o pó Vem pra cá, não fica aí parado Dança buildinho, meu chote é swingado Já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais Não é no swing da guitarra, no teclado, só da voz Quem quiser curtir, venha pra cá dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança sem parar Subar o chão levanta a pó 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 É a banda média que tem mais swing Por perto com a data da região, menino Balazinho dos teclados é barquinho real Vem! Hey! E esse som é envolvente Essa dança é legal Vai gadinha rebolando Vem tentar fazer igual Vai mexendo o seu popozão Prepare pro gemidão Vai mexendo o seu popozão Prepare pro tremidão Treme, 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 tremeidão Vai descendo até o chão Treme, 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 tremeidão Com a mão no paredão Treme, 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 tremeidão Vai descendo até o chão Treme, 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 tremeidão Prepare seu popozão E esse som é envolvente Essa dança é legal Vai gadinha rebolando Vem tentar fazer igual Vai mexendo o seu popozão Prepare pro gemidão Vai mexendo o seu popozão Regolando até o chão Treme, teme, teme, teme Treme, teme, temidão Prepare seu popozão Treme, teme, teme, temidão Com a mão no paredão Treme, teme, teme Treme, temidão Prepare seu popozão Treme, teme, teme, temidão Pedale até o chão E é mais uma, vem A coxa para o Brasil dos teclados é Marcos Real Foi Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Com minha caneta azul e a outra amarela Eu pedi minha caneta e eu peço Por favor, quem encontrou, devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, tá marcada com a minha letra Todo dia eu viajo para o colégio Com minha caneta azul e a outra amarela Eu pedi minha caneta e eu peço Por favor, quem encontrou, devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, tá marcada com a minha letra E o papai chegou, e o papai chegou O rei das mulherada na sua raiva no interior Se bota no forró Se é Marquinhos Real e se é Baleazinho dos teclados É show papai Olha a banda ré que tem mais swing por metro quadrado da região Vem dançar Saí de casa à noite, na farria Dançar com a morena até o dia clarear Comigo é assim, não tem frescura não Bebendo whisky, red label, é só ostentação Quando eu chego na farra, tô estourado Aí o cantor grita, já chegou o empresário No meio da bebedeira, eu tô na bagaceira Quando amanhecer o dia, eu tô na zoeira E olha que o papai chegou, e o papai chegou Sou rei das mulherada na sua raiva no interior O papai chegou, e o papai chegou O rei das mulherada na sua raiva no interior O papai chegou, o papai chegou Sou rei das mulherada na sua raiva no interior E o papai chegou, e o papai chegou Sou rei das mulherada na sua raiva no interior É show, menino Em nome de Ricardinho Divulgações Saí de casa à noite pra farrear Dançar com a morena até o dia clarear Comigo é assim, não tem frescura não Bebendo whisky, Red label, é só ostentação Quando chego na barra, tô estourado E aí o cantão grita, já chegou O empresário, o meio da bebedeira Eu tô na bagaceira e quando amanhecer o dia Eu tô na zoeira, olha aqui O papai chegou, e o papai chegou Sou rei das mulherada na sorra no interior O papai chegou, e o papai chegou O rei das mulherada na sorra no interior O papai chegou, e o papai chegou Sou rei das mulherada na sorra no interior E o papai chegou, e o papai chegou O rei das mulherada na sorra no interior Abraçar também, Neguinho da Graciosa Galera da Graciosa tá com gente Abraçar também, Gabriel Compositor GS Estúdio É show! Moro no interior e a minha profissão É pegar boi no mato na fazenda do padrão Moro no interior e a minha profissão É pegar boi no mato na fazenda do padrão Pra exercer essa profissão Não precisa ter diploma Basta ter cavalo bom O gibão e a espora Vou andando em meu caminho No meu cavalo ligeiro Voltei mostrando agora Essa é minha vida de maqueiro Mas tem as dificuldades que eu encontro no sertão Mas eu sei que essa carreira não pode ser mole não Eu moro no interior e a minha profissão É pegar boi no mato na fazenda do padrão Moro no interior e a minha profissão É pegar boi no mato na fazenda do padrão Eu moro no interior e a minha profissão É pegar boi no mato na fazenda do padrão Moro no interior e a minha profissão É pegar boi no mato na fazenda do padrão Pra exercer sua profissão Não precisa ter diploma, basta ter cavalo bom Fugir bom e a espora, vou seguindo meu caminho No meu cavalo ligeiro, vou demonstrando agora Essa é minha vida de vaqueiro, mas tem as dificuldades Que eu encontro no sertão, pra exercer essa carreira Não pode ser mole não Moro no interior e a minha profissão É pegador no mato na fazenda do padrão Moro no interior e a minha profissão É pegador no mato na fazenda do padrão Eu moro no interior e a minha profissão É pegador no mato na fazenda do padrão É pegador no mato na fazenda do padrão É pegador no mato na fazenda do padrão